Está vivo aqui de Florianópolis, uma investigação contra o tráfico de drogas que resultou em uma operação da PM da Civil para prender uma quadrilha que agia em pelo menos 10 cidades aqui do estado, é isso? Felipe Croix, um ótimo início de noite, a informação ao vivo no Cidade, é contigo Felipe. Isso mesmo, Zanotto, boa noite pra você, a todos que nos acompanham. Olha, são 50 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos em Florianópolis e também em outras 8 cidades aqui do nosso estado. Esses mandados são justamente por conta dos crimes relacionados ao tráfico de drogas. Os mandados são cumpridos, então, além de Florianópolis, em Joinville, Palhoça, São José, Blumenau, Criciúma, Guaramirim, Araquari, Itajaí e Camboriú. Tudo isso começou por meio da Delegacia de Combate ao Crime Organizado aqui da capital que fez uma operação no ano passado na região do Morro do Quilombo, lá em Itacurubi, no bairro Itacurubi. Quando eles fizeram essa operação lá, realizaram a apreensão de diversos materiais e ficou comprovado ali a participação de várias pessoas em crimes como crimes de organização criminosa, além de tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo. E depois disso, aí eles começaram a ver relações desses criminosos que foram presos aqui em Florianópolis com outros criminosos, outros suspeitos, em cidades da região. E aí eles começaram, então, a apurar essas informações, conseguiram verificar que realmente isso acontecia, essa ramificação dessa organização criminosa por todo o estado. E aí, então, conseguiram esses mandados que estão sendo cumpridos de forma conjunta nessa segunda fase dessa operação entre Polícia Civil e Polícia Militar, que estão atuando aí, inclusive vários materiais já foram apreendidos, muitos materiais manuscritos, informações importantes sobre o crime, que agora vão ficar nas mãos da polícia, que vão subsidiar essa investigação, a continuidade desse inquérito. É claro que a gente segue acompanhando tudo de perto, inclusive porque tem equipes ainda que estão chegando nas delegacias de cada cidade, e agora tudo vai ser contabilizado, tudo que foi apreendido para subsidiar essa investigação que começou aqui na capital e acabou aí desencadeando essa operação no estado inteiro. Anoto? Certo, Felipe Croce, atualizando as informações, essa operação conjunta envolvendo civis e militares aqui na capital. E você o que nos conta...